Cobrança de escanteio e Robenval marcou de cabeça 1 a 0. Rafael Vaz cabeceou, a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro. Tudo igual, 1 a 1. Alex chutou colocado e Paulo Sérgio garantiu carrinho, 2 a 1. Garantiu no carrinho. Alex cobrou a falta sem ângulo e com muito efeito. E aí a bola entrou direto, olha só, fim de jogo. Roma, Apucarana, 3 para...